Olá meus grandes e queridos amigos do canal New State Games, aí tudo bem com vocês? Que bom estar aqui mais uma vez, hoje eu tenho algo muito especial, eu quero convidar vocês para logo mais assistir um dos vídeos mais emocionantes que você vai ver de todos os tempos. Imagina se você conseguisse preservar de maneira perfeita uma locadora de videogames do jeitinho que era no final dos anos 80 e comecinho dos anos 90. Isso é possível e aconteceu. A locadora que eu frequentava quando era criança com o meu tio Jair e a gente alugava jogos de Nintendinho, Mega Drive, nem existia Super Nintendo ainda. Ela foi fechada em 93 ou 94, por aí, e o cara deixou esse acervo todo guardado durante mais de 20 anos, intocável. O meu amigo Sêmio Salomão, que é um cineastra reconhecido internacionalmente, ele encontrou esse acervo e não pensou duas vezes, era justamente aquela locadora que ele também frequentava quando era criança e ele comprou tudo do jeitinho que era. E quando eu falo tudo, é tudo. Imagina, blocos de notas, fichários, arquivo, os cartuchos, as caixas dos cartuchos, os pôsteres, as televisões, os suportes, as prateleiras, a locadora completa. Ele comprou do jeitinho que era nos anos 90. Como se não bastasse, ele estava andando pela cidade e passou em frente o ponto comercial onde era a locadora que a gente ia, a Play Games, e estava para alugar. Ele não pensou duas vezes. Logo, veio aquela luz que se acende, a inspiração do artista, e ele pegou e alugou a sala comercial, montou a locadora igualzinho era quando a gente era criança, e gravou um filme que vai estrear no ano que vem. Já está pronto, só falta acabar essa pinhaca dessa pandemia para estrear o filme. E ele me convidou para conhecer a locadora, a última locadora de videogames do Brasil. Eu convido vocês para logo mais à noite eu colocar esse vídeo e a gente assistir juntos. Essa viagem no tempo, onde você entra pela porta e ali você volta no tempo que a gente era criança, quando as coisas eram mais simples. E eu tenho certeza que vocês vão se emocionar de rever, nos dias de hoje, a locadora de videogames do jeitinho que a gente lembra lá no nosso coração. Eu conto com vocês, espero que todos vocês venham logo mais à noite para assistir esse vídeo fantástico. Até lá. Um abraço.